Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Sabe com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? Ô novinha quer ser tapos, cria, pé de putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede no cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Foi toma, 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 toma Senta Ela pede no cria da tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma o trompete vai cá DJ Felipe E pegue no cria da tapa na raba 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 na raba, Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa toda, delicinha Amanheço que eu podia Ela só quer sentar Ela pede, ela pede, ela tá pra você Ela pede pro cria, ela tá pra na raba Na hora que ela quer Então toma, toma Toma, toma, toma Ela pede, ela tá pra na raba Na hora que ela quer Toma, toma, toma